A responder é o candidato Pablo Marçal. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo, igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e ao virem esses eventos, essas pessoas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é o se deparar no centro, tá? Completo de invasões do aquele outro candidato, tá? Mas a esquerda ali, a extrema esquerda desse palco, ali tem prédios tombados que custam sete vezes mais para fazer a reforma e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias públicas ou privadas para fazer essas reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris e lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris, só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem é muito raso, muito razoável. E eu posso te falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso, vai investir em diárias. Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar e os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo. Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Obrigado.